Limeiro do Norte hoje estamos com o Jorge Vieira, reinauguração do CRAM, um equipamento que atende as mulheres do município de Limeiro do Norte, reaberto. Boa noite, um pedido seu na Câmara e o trabalho frente ao município de Limeiro do Norte para que houvesse e acontecesse esse momento hoje. O Elton Freitas, Diário Vale do Ceará, boa noite vereador. Olá Elton, minha saudação mais uma vez e a minha alegria de poder falar com seus microfones e para todos que acompanham o Diário, suas mensagens sempre sobre a política do Vale do Jaguaribe, tudo que é em torno da nossa sociedade. Noite de alegria, 15 de dezembro, noite de promessa, de muito trabalho, de muito acolhimento, especialmente na política voltada à fortaleza da mulher e aos cuidados à mulher vítima de violência doméstica. A grandeza desse equipamento marca a história em Limeiro do Norte, ainda em março de 2010, quando foi inaugurado. E há poucos anos tivemos as portas fechadas. Eu costumo dizer que Limeiro andou na contramão da porta. Por que fechou já? Decisões políticas, planos de governo entenderam que o atendimento a essas mulheres poderiam ser feitos em outros equipamentos e acabaram por fechar as portas e direcionar essas mulheres para atendimento em outro equipamento, que não o especializado para mulher. Então, passamos a tratar isso com muita veemência na Câmara, tendo em vista, como eu costumo dizer, que quando temos algum problema de saúde, a gente não procura um médico geral, um médico generalista, mas sim um especialista. A mulher não é diferente. Quando ela tem um problema, ela precisa falar no ouvido de quem entende, ela precisa falar para uma mulher, ser acolhida em um ambiente feminino. E o CRAM é esse ambiente especializado por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, com advogada. A equipe toda é composta por mulheres. Motorista é mulher, zeladora é mulher, coordenadora. Portanto, compreende muito melhor a dor feminina. E eu, inclusive, trago das experiências jurídicas alguns exemplos de que mulheres foram desacreditadas, descredibilizadas quando foram fazer suas denúncias em equipamentos que não são conduzidos por pessoas especializadas para aquele acolhimento. Portanto, toda a fortaleza, toda a grandeza desse equipamento de volta em Limoeiro, que foi precursor nessa política tão importante. E a alegria de ter o nosso requerimento atendido, de ter a nossa voz ouvida, a sensibilidade da prefeita de Maramaral, toda a condução e o amor à política do sistema único da assistência social da secretária Georgiana Grangeiro. E, sem dúvida nenhuma, essa equipe dará sustentação a esse serviço, a esse acolhimento das mulheres vítimas de violência. Jorge, Jorge Vira, encerramos o primeiro ano, aliás, o terceiro ano do mandato do vereador na Câmara. Encerrou agora as sessões, só retorna em 2024. Uma avaliação do que o senhor pôde produzir e tudo o que viveu Limoeiro nesses últimos dias e a Câmara Municipal. Nós temos um mandato bastante atuante, uma alta produção legislativa com projetos, com requerimentos. E essas andanças que fazemos pela cidade nos faz construir esses projetos e esses requerimentos. Apresentamos diversos projetos, falando em noite, de política da mulher, em referência à mulher, o dia municipal da mulher na política. Apresentamos a medalha Maria de Luz Pinheiro, que leva a todas as escolas o conhecimento da importância do debate, da inserção da mulher na construção da nossa sociedade. A alteração da composição dos conselhos setoriais municipais, que hoje são compostos obrigatoriamente 50% por mulher. A apresentação e aprovação do projeto do aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Por fim, a guarda Maria da Penha, justamente mais um equipamento de composição dessa rede de apoio. Somos-se a isso requerimentos importantes, como o da reconstrução, revitalização do PSF da Pedra Branca. Também a implantação do projeto Pro Esporte, que é uma bolsa atleta para todos os atletas das modalidades individuais do município de Limoeiro do Norte. E aí, por aí, a gente transita em projetos reestruturantes da guarda municipal, fazendo com que essas discussões perpassem por todos os ambientes. Como a gente costuma dizer, não temos uma bandeira específica, mas ouvimos o povo de Limoeiro e construímos vários projetos das mais diversas áreas. O senhor tem um DNA na política, a família Vieira, seu pai também foi vereador do município. E o fato de ser um advogado e entender muito de leis, tem corroborado para que você possa desempenhar o trabalho, desempenhar o seu mandato? E esse mandato hoje é destaque também, não somente em Limoeiro, mas no Vale de Aguari? Limoeiro, eu agradeço a sua mensagem de valorização do nosso mandato e da nossa família com a participação na construção da nossa cidade. De fato, meu pai foi vereador há 30 anos, eu ainda bem criança, via os movimentos na minha casa. O meu avô foi secretário de governo, o meu tio Helber foi vice-prefeito. Inclusive, eu recebi provocações da família para que eu tivesse entrado no ambiente político há mais tempo. Mas esse desejo realmente ascendeu depois de advogado, depois de atuar junto ao Sindicato dos Servidores Públicos de Limoeiro e de cidades vizinhas como Jaguaribar, Jaguaruana, Quixeré, onde a gente pôde participar das mesas dos debates políticos, das construções de cada uma dessas cidades. E foi nesses encontros que a gente percebeu que podia colaborar um pouco mais. Mas no ano de 2020, decidimos colocar o nome, primeira candidatura, primeira eleição. E estamos satisfeitos com as mensagens que temos recebido, com essa manutenção, como eu costumo dizer, com o propósito de campanha. Um mandato extremamente participativo, de produção legislativa, de fiscalização e como dever moral de cada um que chega lá, com a coerência. Você se manter coerente àquilo que você apresentou, àquilo que conquistou o voto e a confiança do seu eleitor. Eu tenho entrevistado alguns vereadores e eles falam em uma pré-candidatura para prefeito de Limoeiro. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Tem pretensão para 2024 e uma possibilidade de ser pré-candidato a prefeito de Limoeiro do Norte? Eu já pergunto, permanece no PDT? O Elton, o PDT é uma casa que me acolheu muito carinhosamente, tem um respeito muito grande por esse partido. O meu desejo é de permanecer. É óbvio que precisamos conversar com o grupo, com as lideranças estaduais e nacionais e definir a construção do nosso mandato. Quanto à questão de candidatura para 2024, o que eu posso lhe adiantar é que já hoje vai estar no processo político. Nós estaremos discutindo, já estamos nessa construção, ouvindo colegas vereadores, ouvindo pré-candidatos a prefeito, ouvindo também o nosso grupo, o grupo Melhor Limoeiro, que sem dúvida é uma sustentação muito grande do nosso mandato. Aguardem-se hoje, em 2024. Mas trabalha a reeleição de vereador, a pré-candidatura ou realmente para o executivo? Estaremos no processo, sem dúvida. Voltaremos a falar sobre isso. Cid Gomes, entrevistado por mim essa semana, ele falou que até segunda define a vida dele e do grupo de aliados, de prefeitos, vereadores e deputados e algumas casas que querem o Cid lá. Será o caminho também, pelo que eu entendi, Dilmara está aguardando essa definição. O caminho de Dilmara pode ser o mesmo caminho tomado junto ao que Cid tomar também você que é o único vereador do PDT em Limoeiro? Sem dúvida, Cid Gomes é uma gigantesca liderança do nosso município. Toda a sua produção, quando na Assembleia, quando no governo do Estado, agora no Senado, um gigante do nosso país e sem dúvida merece todo o respeito, toda a cautela nessa aproximação. E sabendo os seus passos, sem dúvida são componentes importantes para a definição da conjuntura também de Limoeiro, já que hoje temos a prefeita municipal que é do PDT, o nosso partido também tem crescido e o mandato do Geoes Vieira é do PDT. Portanto, os passos de Cid Gomes são também faróis nessa construção do grupo, desse fortalecimento e do direcionamento para 2024. Deixando suas considerações. A minha consideração para esse momento natalino é de reflexão, de reconstrução pessoal, para que a gente possa, nesse Natal, abrandar os corações, abraçar a família e renovar as forças para entrar em 2024, ainda mais cheio de amor pela nossa cidade, ainda mais cheio de dedicação ao nosso povo. Deixando aqui um abraço, Feliz Natal e Feliz 2024.